E aí galera, ligada no Minuto ProTorque, a edição desta semana está cheia de novidades. Dá só uma olhadinha. Título do Campeonato Brasileiro de Velocross continua indefinido. Pilotos ProTorque fazem a festa na final do Paraguaio de Motocross. Arte Domínio leva seu show de Willing à cidade paranaense e ainda o lançamento do conjunto Sticker Bomb. Paulo Stedley segue como um dos fortes candidatos aos títulos das categorias principais do Campeonato Brasileiro de Velocross. O piloto foi um dos destaques da penúltima etapa, vencendo a VX2 e terminando a VX1 em segundo lugar. Com o resultado, Paulinho manteve a segunda colocação na classificação da VX1 e a terceira posição na VX2. E ele não vai ter descanso, afinal acontece já neste fim de semana na cidade catarinense de Vichmarsum. Quero ver todo mundo aí torcendo por ele, ok? A final do Paraguaio de Motocross teve festa da equipe Pratórque. Antônio Jorge Balbi Jr. fez uma participação especial no evento e garantiu a vitória tanto na MX1 quanto na MX2. Carlos Eduardo Franco terminou em segundo, mas garantiu o caneco da temporada em ambas as classes. Parabéns ao Carlos Eduardo pela conquista. Quem é do Paraná e curte o Willing não pode perder os próximos shows da Arte Domínio. A equipe é uma das atrações do oitavo Motofest, que acontece entre sexta-feira e domingo, em Nova Laranjeira. Para saber mais, acesse protorc.com.br roadshow. A Honda Sticker Bomb tem feito tanto sucesso que está ganhando cada vez mais espaço no catálogo de produtos da Pratórque. Confira o último lançamento. O conjunto inspirado na tendência tânem internacional é feito em poliéster sublimado, extremamente resistente. A calça conta ainda com pads de borracha que não aderem ao barro, regulagem na cintura, forro interno, entre outras características. No site da Pratórque você encontra mais informações. Corre lá! Espero que vocês tenham gostado do Minuto Pratórque. Na semana que vem eu volto com muito mais. Aproveitem o feriado para acelerar e não se esqueçam dos equipamentos de segurança, ok? Tchau, tchau!